Para mostrar como soluções criativas tiveram impacto positivo no país, oito empresas, entre elas seis privadas e duas estatais, foram premiadas ontem pelo governo. No ano passado, elas criaram alternativas para equilibrar o trabalho e a família dos colaboradores durante a pandemia. Por causa da pandemia, esta empresa resolveu adotar o home office para os funcionários. E aqueles que precisaram trabalhar de forma presencial foram transportados em carros particulares. Tudo para evitar o risco de contaminação pela Covid-19. Outra iniciativa foi dar algum benefício para o colaborador com um bônus natalino, cesta básica para aqueles que estavam em contrato suspenso e também sentar o plano de saúde ontológico que é descontado desde a folha de pagamento. Esta instituição está entre as oito empresas de pequeno, médio e grande portes que tiveram suas iniciativas reconhecidas na primeira edição do prêmio Melhores Práticas em Equilíbrio, Trabalho e Família do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. As empresas públicas Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e a Itaipu Binacional também foram reconhecidas pelas práticas durante a pandemia. Durante a cerimônia, a ministra Damares Alves destacou a importância dessas iniciativas para proteger os colaboradores e seus familiares. Família protegida é nação forte. Família cuidada é nação soberana. Família protegida é nação próspera.